Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A BR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma carreta tombou na BR-116 na manhã da sexta-feira, 17 de novembro, no quilômetro 303, em Guaíba. O veículo, que transportava uma parte de uma torre eólica, acabou caindo no canteiro central da rodovia. O local do acidente fica próximo ao antigo pedágio da rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos no acidente nem bloqueio no local. Ainda conforme a PRF, o trânsito foi liberado pouco tempo depois, quando foi realizada a remoção do veículo e da carga do local do acidente.